Como seria uma maternidade aqui no Avatar World? Hello galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje está muito, muito, muito legal porque hoje eu vou estar falando sobre uma maternidade aqui no Avatar World. Mas antes de tudo, já deixa muito like e se você é novo, se inscreva no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo e bora lá! Galera, eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre uma maternidade aqui no Avatar World. Como seria legal se tivesse, né, esse local aqui para as mamães e para os bebês. E eu vi que vocês gostaram muito do vídeo e deixaram nos comentários, assim, falando, né, que vocês também gostariam que tivesse realmente uma maternidade aqui. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês duas maternidades muito fofas e no final do vídeo vocês vão estar deixando a sua nota das maternidades. E aí vem a pergunta, como seria a maternidade aqui no Avatar World? Eu tenho certeza que seria incrível! Bom, como vocês estão vendo, eu estou aqui no hospital, né, claro. E olha só, aqui no hospital tem a entrada aonde fica a recepção, né? Aonde fica aqui os pacientes pra ser atendido e a recepcionista pra estar dando ali, né, a assistência, né, ao atendimento. E aqui é uma sala de consultório, aonde fica a doutora. Mas se vocês analisarem, olha só essa sala aqui, né, de consultório. Na verdade, é uma sala mais simples, é uma sala bem básica, né? Então, para um bebê, para uma mamãezinha aí, ó, pra estar ganhando o seu bebezinho, não tem muito o que está fazendo. Então, não tem aqui uma coisa apropriada para um bebê, certo? Só tem mesmo pro paciente que não está bem, não está se sentindo bem, né? E aqui do ladinho, aonde a gente consegue estar pegando aí os berços, aonde a gente consegue pegar os itens dos bebês. Ah, lembrando, eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando pra vocês como pegar vários berços aqui no Avatar World. Se você não viu, eu vou estar deixando o link na descrição desse vídeo também, tá bom? Depois, corre lá pra estar conferindo. E logo em seguida, né, bem aqui do ladinho, tem a farmacinha. Bom, galera, essa farmácia aqui, eu acho ela bem completa, mas eu também acho que faltam umas coisinhas. Então, assim, uma maternidade, o que deveria ter? É, vocês viram, né? Não sei se você assistiu o vídeo anterior que eu falei sobre a maternidade, mas essas fraldas aqui são para as pessoas maiores. Olha só, eu vou pegar a médica aqui, ó, e aí eu vou colocar nela. E olha, galera, não é para os bebês. Então, você já vê aí que os bebês realmente precisam de fraldas, né? Precisam de fraldas, lenço umedecido, e também outros acessórios e itens para os bebezinhos, né? Então, seria muito legal se tivesse aqui uma maternidade no Avatar World. Quem concorda com a má, comenta aqui embaixo, má, eu concordo. E assim eu vou saber que você também queria uma maternidade. E no vídeo anterior, né, sobre a maternidade, eu até comentei com vocês. Seria muito legal se tivesse uma maternidade bem aqui, do lado do hospital. Por quê? Geralmente, uma maternidade, na vida real, ela sempre é próxima a um hospital. Então, tem o hospital, né, que é o pronto-socorro, pronto-atendimento, e ali a maternidade, onde é mais a parte das mamães e dos bebês. Então, seria muito interessante se tivesse realmente uma maternidade aqui do ladinho do hospital. Não é verdade, galera? Seria muito legal. Mas agora eu vou mostrar para vocês a primeira maternidade para a gente estar aí analisando juntos. Então, bora lá! Bom, galera, essa maternidade, eu achei ela muito legal. Olha só, quando o bebê nasce, geralmente a maioria dos bebês, eles vão para essa caixa, assim, ó, essa caixa de vidro ou de acrílico, que, na verdade, é uma incubadora, né? Onde os bebezinhos precisam estar ali alguns minutinhos para poder, assim, estar sendo verificado por alguma enfermeira ou algum médico, né? Além disso, assim que o bebezinho nasce, ele também tem um lugarzinho ali para estar pesando, né? Então, já é importante aí a enfermeira estar ali auxiliando nessa parte após o nascimento do bebê. Então, no Avatar Word, seria incrível se tivesse ali do lado daquela cama, né? Um lugarzinho ali, aquela caminha para os bebezinhos ou um lugar para estar pesando e também essa caixa, né? Onde realmente precisa estar colocando o bebê, assim, quando ele nasce, né? Olha, quando o bebezinho nasce, tem essas caminhas aqui, ó, que fica bem do ladinho da cama, né? Da mamãe, ali no quarto, né? Onde ela já deu a luz. Então, o lugarzinho específico do quarto. Tem aqui nesse quarto também, olha, tem uma banheira e olha aqui que legal, galera. Eu achei muito fofinho. Tem essa caixa cheia de fraldas. Então, tem fraldas aqui vermelhas. Eu acho que é para as meninas, não sei. E tem essa azulzinha aqui que é para os meninos. Eu achei muito legal. E aqui é a balança onde pesa o bebê, a banheira. Aqui tem os itens. Aqui dá para ver que é uma fralda. Então, assim, aqui está sendo, na verdade, ali uma maternidade, assim, bem completa, né? E aqui, com certeza, que é o principal, é essa caixa quando o bebezinho nasce, né? E precisa passar alguns minutos ou algumas horinhas ali antes de estar indo para o quarto da mamãe. E olha só, tem aqui a cadeira de roda. Olha que interessante, né? Tem muitas coisas legais. Tem aqui o espaço para estar comendo. Então, assim, a mamãe não precisa ficar só deitada na cama, né? E aqui é a parte do consultório. Eu sei que aqui está faltando um lugar para a mamãe estar dormindo, né? Aqui vamos ver se tem um lugarzinho para a mamãe, né? Bom, olhando aqui, não tem. É aqui o lugar da enfermaria, né? Onde você vai medir a febre, você vai ver a pressão, a medicação. Aqui a parte dos exames, né? E aqui essa máquina para estar fazendo raio-x, né? Bem legal também. E aqui, eu não sei se é também raio-x, eu não tenho certeza. Aqui é onde vê o resultado, né? O laudo do médico. Então, é muito legal. Mas, como vocês viram, essa maternidade, ela não está 100% assim, completa, né? Mas, já é uma maternidade bem fofinha. Agora, eu vou mostrar para vocês outra maternidade. Bora lá! E essa maternidade, eu acredito que muitos já conhecem, que é a maternidade do toca-boca. Tem aqui esse espaço, onde a criança aqui está, né? Internada ali no hospital. Então, ela tem ali um lugarzinho para ela também estar se distraindo, né? Então, não chega a ser uma maternidade. Mas, aqui é aquela parte da ala infantil, né? Onde ficam os quartos infantis. Então, aqui para o ladinho, né? Para o lado de cá, já sim é a parte onde tem aquelas caminhas, quando o bebezinho nasce, né? Aqui já tem um quarto da mamãe. Tanto é que tem até uma mãe que ganhou dois bebezinhos aqui, né? E aqui tem a parte do banheiro, para ela estar tomando banho. Então, aqui sim, é um quarto de maternidade. E aqui é a sala da ultrassom, aonde o doutor ou a doutora vai estar fazendo aqui a ultrassom para ver se o bebezinho está bem, como é que o bebezinho está. E aqui é bem completo também essa maternidade. Então, eu acho que essa maternidade está sendo mais completa do que a outra que a gente acabamos de estar vendo, né, galera? O que vocês acham? Comenta aqui embaixo qual maternidade que você gostou até agora? A número 1 ou a número 2? Galera, seria incrível se tivesse realmente uma maternidade aqui no mundo do Avatar World, não é verdade? Vocês concordam com a Maki? Seria bem legal? Olha só como eles são muito fofinhos, gente! Eles é lindo demais! Mas eu acho que ainda está faltando mais algumas coisas, alguns acessórios aqui para os bebês. Olha só! Esse bebezinho acabou de fazer o número 2. E agora, cadê a fralda? Não é verdade? Eu preciso de uma fralda! Então, seria bem legal se tivesse aí mais itens e acessórios aqui para os bebezinhos. E olha só! Se vem uma mãezinha grávida aqui no hospital do Avatar World, não tem um lugar para ela estar colocando aqui, ó, o seu bebezinho. Então, eu acho que deveria ter aí esse local, né, aonde os bebezinhos poderiam estar dormindo, né? Ficaria bem do ladinho aqui da cama, né? Aonde a mamãe, né, do bebê pode estar ali cuidando dele, a doutora vem aqui, vem fazer a consulta para ver se o bebezinho está tudo bem, prontinho para ir para casa, não é verdade, galera? Então, como eu falei para vocês, eu não estou afirmando que vai ter uma maternidade aqui no Avatar World, mas eu acho que seria incrível se realmente tivesse e fosse bem aqui do ladinho do hospital, aonde está esse local em construção, que, na verdade, é um mistério que ainda a gente não sabe, né? E aí, o que vocês acham? Vocês também concordam para ter uma maternidade aqui no Avatar World? Se você concorda, comenta aqui embaixo. Ah, galera, lembrando, comenta aqui embaixo qual das maternidades que vocês mais gostaram, a número 1 ou a número 2? E aí, como seria uma maternidade aqui no Avatar World? Hum, seria incrível. Eu só sei disso, né, galera? Porque aqui tudo é perfeito, não é verdade? Galera, se você ficou até o final do vídeo, comenta aqui embaixo maternidade e eu vou te dar três coraçãozinhos. E se você não comentar maternidade, eu vou te dar apenas um coraçãozinho. E aí, você vai querer um coração ou três coraçãozinhos. Então, bora comentar. Galera, obrigada a todos vocês que assistiram o vídeo até o final. Até o próximo vídeo. E tchau! Tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!